Qual o adorno desta vida é o amor, é o amor Alegria é concedida pelo amor, pelo amor É benigre, é paciente, não se torna maldicente Não se torna maldicente, este veigo amor Com suspeitas não se alcança Doce amor, doce amor Onde houver desconfiança Ai do amor, ai do amor Pois mostremos tolerância Muitas vezes arrogância Muitas vezes arrogância Por chamada ao amor Pois irmão ao teu vizinho Mostra amor, mostra amor O valor não é mesquinho Desse amor, desse amor O supremo Deus nos chama Cristo para os céus nos chama Cristo para os céus nos chama Onde reina o amor Onde reina o amor Inscreva-se Onde reina o amor Nós podemos heal C31